Eu mantive contato agora há pouco com dois advogados especialistas em direito desportivo, o doutor Thiago Elias e o doutor Márcio Sturmhobel, que são advogados que eu conheço que militam na área desportiva e eles falaram que esse processo que o Vasco está movendo não é para ser levado como chacota, como muita gente está fazendo, não. Que tem embasamento e tem material que se o tribunal, se o STJD levar a sério, por mais que a gente possa encarar como algo que não, imagina, que a CBF jamais vai admitir, a CBF não tem nada a ver com isso, é tribunal, é algo do direito e que se esse material for analisado pelos auditores lá, tem embasamento jurídico sim para anular o jogo. O São Paulo, Alex, desistiu de pedir a anulação de um jogo contra o Ceará. Por que que isso? Porque se quisesse em adiante poderia correr o gol da decisão. O São Paulo Coritiba desistiu de pedir a anulação contra o Fortaleza, porque ali houve um erro de direito claríssimo, não do fato. O Wilson, goleiro, tomou a expulsão punido duplamente com a marcação do pênalti. E a regra diz que não pode. E o Curitiba moveu uma ação para poder contar com o Wilson no jogo de ontem contra o Santos. No jogo entre São Paulo e Ceará. A politicamente abriu mão.